Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, pô! Seqüência de pique entrando, coce, coce, capulado Seqüência de pique entrando, coce, coce, capulado Seqüência do beatball é o Giovani, cara tão gostando Pintou de barriga, o filha de fulano Coce, coce, capulado Seqüência de pique entrando Chama sua best pra fuder, hoje vai ter sacanagem no 12 Pode trazer, pode trazer, que depois é coronas, votada, Marconi Esse é o Giovani, o mundo é lopirranho, o astro tá presente Faz o seguinte, chama sua colega e as duas Dá a bucetinha pra gente, dá, dá a bucetinha pra gente Faz o seguinte, chama sua colega e as duas Dá a bucetinha pra gente, dá, dá a bucetinha pra gente Faz o seguinte, chama sua colega e as duas Dá a bucetinha pra gente, coce, coce, capulado Seqüência de pique entrando Dá a bucetinha pra gente, dá, dá a bucetinha pra gente Calcinha por lado, sequência de pique entrando Dá, dá pra um cetinha pra gente Dá, dá pra um cetinha pra gente Ficou, ficou de barrica O filho é de fulano Faz o seguinte, chama essa moleque as duas Dá pra um cetinha pra gente Ai droga, ai droguinha Esse hote de Giovanni vai comer tua xerequinha Deixa eu vir, breca não É não que sabe trabalhar, o filho da puta Tranquilo, dá pra diálogo É o DJ, eu vou no Mandelão É o número de São Paulo, porra Vai comigo a xerequinha Deixa eu vir